Não tem nada a ver com a sua vida Bebe ao terminar Cada um do si Um ponto de mal Mas desde o começo e não o fim Não tem nada a ver com a sua vida Não tem mais sorrinho Não tem mais sorrinho Não tem mais amor Só com a sua vida Não tem mais sorrinho Não tem mais sorrinho Já percebeu Não tem mais sorrinho Não tem mais sorrinho Não tem mais sorrinho Muita vida Não tem mais sorrinho Não tem mais sorrinho Não tem mais sorrinho E é pior terminar Cada um do si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem palestra de pio Carta e amor São duas coisas que não servem frios Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem palestra de pio Carta e amor São duas coisas que não servem frios